No Tag de Volta aí galera, vamos pra mais um vídeo! E dessa vez, gurizada, temos bastante informação. Douglas Costa, Rafael Carioca, Roger Guedes, Rafinha, vamos falar sobre tudo isso. E mais alguns nomes que estão circulando no Grêmio. Quem o Grêmio de fato deve contratar. Quando vai ser divulgado, quando vai ser anunciado. Romildo Bolzã declarou hoje, disse numa entrevista pra Rádio Gaúcha. E a gente vai trazer e comentar tudo sobre o que rolou, beleza? E gurizada, antes de começar esse vídeo, não é propaganda de nenhum serviço nem nada. É só do meu Instagram que mano, vocês não vão pagar nada, é de graça. A gente tá quase batendo aí os 10 mil seguidores. E velho, sério, eu posto direto lá story de coisas exclusivas e comento, respondo vocês por lá. Então é muito importante vocês me seguirem lá. E claro, eu com 10 mil seguidores, eu consigo botar o arrasta pra cima. Que aí quando tiver vídeo novo, tiver uns vídeos de assuntos bem importantes, eu já coloco no arrasta pra cima. E o pessoal que me segue vai ser os primeiros aí a receberem essa atualização, essa notificação. Beleza? Então me segue lá, é MarlonNTG. Tá na descrição, no primeiro link. E é o perfil que eu mostrei aqui na tela, beleza? Então vamos começar, gurizada. Primeiramente, Douglas Costa, o assunto do momento. Galera, temos uma informação aí que foi circulada ontem e muitas pessoas começaram a me perguntar sobre. Que é do Wagner Martins, onde ele falou sobre o Douglas Costa no Grêmio. O que que ele falou sobre o Douglas Costa no Grêmio? É o seguinte, galera. Que ele teria pedido o equivalente a 2 milhões de reais de salário por mês, mais um percentual de vendas de camisa e um contrato de 5 anos. E o valor que o Grêmio tinha oferecido era de 1 milhão e 200 por mês, mais 50% dos valores líquidos das vendas de camisas e o contrato de 3 anos. Essa informação é do Wagner Martins. De fato, eu não consegui a fonte, não consegui falar com alguém que me confirmasse isso. Mas o Wagner Martins, a gente sabe que é um jornalista formado, que há anos aí já está na mídia e ele tem bastante contato. Então acredito sim que possa ter sido esse o pedido do Douglas Costa. Mas, mas, hoje o Romildo Bolzan, na entrevista para a Rádio Gaúcha, ele falou outras coisas. Ele não falou sobre valores, ele não falou sobre pedida do Douglas Costa, mas ele disse o seguinte, eu vou tirar aqui as palavras que o Romildo Bolzan declarou, tá? Ele confirmou, primeiramente, para o repórter André Silva, da Rádio Gaúcha, que o Grêmio sim, ele conversa com o Douglas Costa e vai fazer consultas com a Juventus para tratar sobre o jogador. Ou seja, galera, já tem contradição aí. Essa informação do Wagner Martins de ontem, dizia que o Grêmio já tinha oferecido valores e que o Douglas Costa tinha pressuposto aí, pedido um valor a mais, pedido 2 milhões de reais por mês, mais valores da camisa, mais 5 anos de contrato. Mas, segundo o Romildo, ainda irão consultar questão de valores com a Juventus, diretamente com a Juventus, para tratar sobre o jogador. Então, tem essa pequena contradição. Se, de fato, teve essa conversa sobre valores, Romildo não disse sobre isso. Mas, ele também acrescentou, né, sobre essa possível vinda, né, do Douglas Costa, que é o seguinte. Palavras do Romildo. Vai custar um pouco para sair. Não é fácil negociação de altos valores e de jogadores que estão bem nos seus clubes no exterior. Mas, estamos trabalhando para a vinda de um jogador importante. Se não, imediatamente, talvez abril ou maio de um jogador que será titular. A janela europeia está aberta apenas para saída, mas para compra, não. Então, eles não têm condições de repor os jogadores que são saídos, né, que são vendidos. E isso tem sido um fator extremamente difícil para nós. Está dificultando e muito os negócios, entendeu? Então, é por isso, galera, que tem esse problema aí do Grêmio tentar contratar jogadores que são, cara, titulares ou importantes para as equipes. Porque eles não vão ter jogadores para repor. Porque eles não vão conseguir trazer jogadores aí nesse período, né. Já que na janela europeia só está aberta para saída de jogadores e não para a entrada dos mesmos, né, de outros jogadores. Então, por isso que está sendo muito difícil essa contratação. Mas o Romildo já disse que o Grêmio vai anunciar, sim, jogador importante para o time. Cara, só que o que me preocupa é que agora estão falando em abril ou maio. Era essa semana que eles tinham prometido e tinham falado que tem um jogador contratado. Eu estou achando que esse contratado não é o jogador de nível mundial que eles tanto falaram. Ou eles estão tentando abafar um pouco para chegar aí e mostrar um jogador de fato importante. Um jogador que vai chegar para ser titular e de nível mundial. Jogadores que podem ser Alex Teixeira ou Roger Guedes. Esses dois nomes são de jogadores que provavelmente poderão ser aí, ou um ou outro, né, jogador do Grêmio a ser anunciado. Sobre o Roger Guedes, temos uma informação também, tá. Ele foi oferecido ao Fluminense, porém o atleta recebe cerca de 3 milhões de reais por mês. Equivalente, né, lá na China. E estaria fora da realidade financeira dos cariocas. O Fluminense não teria, né, condições de manter um jogador desse. E é por isso que também se intensifica de que, de repente, é um jogador que o Grêmio já esteja acertado e será anunciado em breve. E o outro jogador seria o Alex Teixeira, que já tinha sido um pedido do Renato também, né, além do Roger Guedes. E que ele já estava se desvinculando do time da China e poderia, assim, vir para o Grêmio. Inclusive, o Alex Teixeira, o valor dele é mais baixo aí que o do Roger Guedes. Então, por isso que seria um jogador importante aí para o Grêmio tentar contratar. Eu acredito que o Roger Guedes... Claro, acredito não, né. O Roger Guedes é mais jogador, até porque é mais novo também. Então, por isso que o Roger Guedes acaba se tornando mais caro. Mas é melhor contratação do que o Alex Teixeira, que ele é uma boa contratação, mas é um jogador mais velho, né, galera. Então, poderia ser o Alex Teixeira, né, esse jogador, a vir para o Grêmio. Ou então o Roger Guedes, o atacante, né, que falaram que poderia ter sido contratado aí pelo Grêmio, que seria anunciado em breve. Mas, não temos confirmação ainda. Sobre o Rafael Carioca, saiu a notícia também, oficial, que ele foi avisado aí, pela direção do Tigres, que a negociação com o Grêmio está encerrada. Porque o clube mexicano não abriu mão dos 5 milhões de euros. E o tricolor já parte para outro nome. Vou até trazer aqui os valores, tá, galera? Atuando na equipe mexicana, desde 2017, o volante Rafael Carioca tem 31 anos e tem um contrato com o atual vice-campeão mundial de clubes até o dia 30 de junho de 2023. E a multa recisória dele é de 7 milhões de dólares, ou seja, 39 milhões, 200 mil reais. E segundo informações divulgadas pelo jornal El Porvenir, de Monte Rei, o Tigres recusou uma proposta de 1,22 milhões de dólares, o equivalente a 6,8 milhões de reais, feita pelos brasileiros. Então, sem o Rafael Carioca, que era prioridade na lista de reforços do Grêmio, o Grêmio pode, então, estar negociando com o Jailson. Que era um nome que a gente havia trazido aqui no canal também, o Jailson que está em Porto Alegre, porque acabou que não conseguiu voltar para a China, que é o time de origem dele. E ele poderia, assim, assinar um empréstimo aqui com o Grêmio. Então, o Jailson seria um outro nome do Grêmio para ser um plano B, né, do Rafael Carioca, caso, de fato, ele não venha. Os valores confirmados, galera, o Grêmio teria oferecido 3 milhões de euros para o Tigres do México, porém, eles não abriram mão e queriam os 5 milhões de euros. O Grêmio partiu, então, para outro nome, não queria, né, não quer pagar mais 2 milhões de euros para trazer o Rafael Carioca. O limite seria os 3 milhões e, por isso, as negociações estão encerradas entre ambos. Agora, sobre o Rafinha, galera, ontem começou a circular bastante que o Rafinha estava acertado com o Grêmio, que era esse o nome que ia ser revelado. Mas não, galera, eu fui atrás de informações e Rafinha não é. Ontem, pela madrugada, eu já tinha recebido, inclusive, informações de que o Rafinha estava praticamente certo com o Flamengo, já tinha acertado valores e tudo mais. E é detalhes para eles anunciarem o retorno do jogador. E foi também dito, galera, que não tem nenhuma negociação com o Grêmio. A reportagem do UOL entrou em contato com o agente do jogador e o mesmo falou o seguinte. Não tem nenhuma negociação com o Grêmio. E o Flamengo, nós estamos aguardando uma definição. E sempre foi, né, a prioridade do Rafa. Ele disse isso publicamente, comentou aí o empresário do jogador. Então, por isso, galera, Rafinha, esqueçam, não é ele o jogador para o Grêmio. E confesso para vocês que nem queria tanto, cara. Que 700 mil reais para o titular Rafinha seria o titular, né? E aí o Wanderson ia ser escanteado também de novo, lá para a reserva. Eu acho que o Wanderson deve ser o titular e a gente ter um outro lateral direito para a reserva, caso o Vitor Ferraz saia do Grêmio de fato. Então, gurizada, foram essas as informações, as notícias de hoje. Tem muita, muita coisa para rolar, muita coisa para acontecer ainda. E como eu falei para vocês, assim que sair informação, mano, sair atualizações, eu vou trazer aqui para vocês. Então, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação que vocês não vão perder. Nada aí vão estar sempre ligados nas atualizações e informações do nosso Imortal Tricolor. Um forte abraço a todos. Deixa o likezão. Tamo junto. Falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!